Parecido ao coração forrado, aveludo, sempre à volta tem lindezas Na orquestra gamelã ele nunca fica mudo, toca livre com as suas certezas Ornamenta a melodia e roda no chão, roda no chão para o arco tocar outra corda Outra hora chega a hora de tonga, sangue, solo, estátua do demónio bom que afasta a dor Tinta quer dizer, tinta quer dizer, tinta quer dizer amor Parecido ao coração forrado, aveludo, sempre à volta tem lindezas Na orquestra gamelã ele nunca fica mudo, toca livre com as suas certezas Ornamenta a melodia e roda no chão, roda no chão para o arco tocar outra corda Outra hora chega a hora de tonga, sangue, solo, estátua do demónio bom que afasta a dor Tinta quer dizer, tinta quer dizer, tinta quer dizer amor Tinta quer dizer, 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 t